Bom dia pessoal, começando mais um Cerveja Lenta News, edição de número 189, eu sou Haroldo Neto, vou trazer para vocês a notícia do site www.ge.globo.com.br tênis, tenista acerta a bola dentro do copo de cerveja de torcedor em Wimbledon, lance aconteceu na partida entre Daniel Medved e Giri Lecherra pelas oitavas de final, uma cena inusitada levou o público ao delírio na segunda-feira na quadra 1 de Wimbledon, corria a partida entre Daniel e Giri pelas oitavas de final, quando o tcheco rebateu uma bola na arquibancada, por um capricho do destino, a bola caiu dentro de um copo de cerveja de um torcedor que se divertiu bastante com a cena, é isso aí pessoal, Cerveja Lenta passeando pelo mundo através de um gole de cerveja, peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like, comentem o nosso, muito obrigado, até mais!